Em apenas três dias foram apreendidos 40 toneladas de agrotóxicos entre contrabandeados e falsificados. A ação da Polícia Militar, IBAMA e Ministério da Agricultura descobriu um mega esquema criminoso. Uma fábrica de defensivos agrícolas funcionava em Goiânia e no polo agroindustrial de Aparecida de Goiânia. Galpões gigantescos eram usados para armazenar e fabricar os produtos que seriam revendidos. Eles eram falsificados, envasados e identificados. Tudo como se fossem produtos nacionais. Mas nada tinha comprovação de origem. As condições dos locais eram precárias e com outras irregularidades graves. Os suspeitos usavam embalagens, rótulos, lacres de segurança e bulas produzidas em gráficas para imitar os originais. Até agora o prejuízo para os criminosos chega a 10 milhões de reais. Por esta rua apertada e estreita, na região central de Goiânia, chegamos a esta casa. Sem fachada, ela funcionava como um depósito clandestino dos produtos. A polícia acredita que pertence à mesma organização criminosa. Tudo era armazenado pelos cômodos do imóvel de maneira irregular. A polícia acredita que os criminosos estavam usando esta casa em construção há pelo menos cinco meses para estocar os produtos que foram apreendidos. No momento da operação, três suspeitos estavam embalando os agrotóxicos que seriam vendidos de forma irregular. Dois foram presos, mas um acabou fugindo. Segundo o tenente do grupo de operações do Cerrado, a posição geográfica de Goiás facilita a distribuição desse tipo de produto para o restante do país. Goiás tem essa localização geográfica privilegiada no território nacional, é o coração do Brasil. E até por isso ele é escolhido por quadrilhas, inclusive essas de falsificação de produtos agrotóxicos, para distribuir, facilita inclusive a logística. Para quem trabalha com produtos legalizados, o uso desse tipo de defensivos agrícolas só causam desvantagens no campo. O produto contrabandeado, nós temos duas desvantagens, produtores que trabalham legalmente, tem duas desvantagens em relação a ele. A primeira é a concorrência de preço. O nosso custo é bem maior que é do produtor que trabalha com produto contrabandeado. A segunda é que muitas vezes é produto falsificado que não combate a doença ou a praga que seria para combater. Então o que acontece? Ele aplica o produto falsificado, não combate o alvo, aí passa para a lavoura da gente.